Fala pessoal, aqui é o Dê Bem, vamos assistir esse vídeo aqui do Nicolas Ferreira rasgando o verbo contra Ricardo Nunes e o sistema e declarando seu apoio ao Pablo Marçal. Vamos assistir esse vídeo aqui e vamos ver o que o Nicolas vai falar, né? Eu vou falar de todo mundo, meu parceiro, que se lá vocês, eu quero que vocês realmente não tenham paz e se dependem de mim não vai ter paz. Se eles acharam que esse meu primeiro vídeo abalou eles, eles não sabem que tem mais três. Aí você vem falar comigo, aí a questão do Pablo, etc e tal. O Pablo tem várias ressalvas com ele. Uma coisa eu sei, ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema. Muita pressão, tem sofrido muita pressão. A Constituição quem fez foi um bando de garantistas que... Pessoal, vamos começar fazendo os comentários aqui. Eu estou aqui no canal do Ricardo Ismar, foi quem produziu esse vídeo aqui. E é o seguinte, cara. Primeira coisa que o Nicolas fala, eu tenho muitas ressalvas com o Pablo Marçal. Mas uma coisa eu sei, ele não é apoiado pelo sistema. Quando nós colocamos o Bolsonaro na presidência, a gente voltou no Bolsonaro por quê? Porque era o cara que tinha se levantado contra o sistema. Toda aquela sujeira política, a população, o povo já estava indignado com toda a sujeira política. Ah, vamos voltar nesse cara aqui, que ele se levantou contra o sistema. Assim agora está o Pablo Marçal, o cara que se levantou contra o sistema. Inclusive o Bolsonaro e o Silas Malafaia, que estão junto com o sistema e o Tarcísio, né? Bolsonaro, Tarcísio, Silas Malafaia, junto com o sistema, batendo de frente com o Pablo Marçal, que é o único cara que se levantou contra o sistema. Você pode não gostar dele, você pode ter suas ressalvas com ele. Você pode não acreditar no que ele fala com relação à inteligência emocional, essas coisas. Você pode achar que é tudo baboseira, mas o fato é, ele se levantou contra o sistema, está toda a mídia contra ele, os políticos sujos contra ele. E aquela coisa, cara, o que a gente mais falou na época do Bolsonaro era o seguinte, para você saber qual é o lado certo, é só você analisar quem está contra. Se você pegar essa mesma frase e colocar para o lado do Pablo Marçal, é a mesma coisa. Inclusive o Bolsonaro estando contra, o Tarcísio estando contra, que são pessoas que nós mesmos colocávamos ali como futuro presidente, ou o Bolsonaro se tornasse elegível, ou o Tarcísio. Agora, eu não sei como que vai funcionar, né? Penso eu que é necessário que se levante o nome melhor, porque Bolsonaro ou o Tarcísio se candidatando para o 2026, eu acho muito difícil, porque teve uma quebra de confiança muito grande. Você vai confiar no Bolsonaro e no Tarcísio? Que se juntaram ao sistema para bater no cara anti-sistema? Não dá, cara. Eu não confio, sinto muito. Vamos continuar aqui e ver o que o Nicolas vai continuar falando, né? Não consegue garantir nada para o povo. Que democracia é essa que só vai contra uma parcela da sociedade? Alexandre de Moraes já botou algum deputado de esquerda na cadeia? Alexandre de Moraes já colocou algum apoiador da esquerda na cadeia? Alexandre de Moraes já derrubou alguma conta de jornalista de esquerda? Alexandre de Moraes já derrubou alguma conta de rede social de deputado de esquerda? Claro que não, pô. Então vai se ferrar a democracia de vocês. Eu não me virei deputado e eu viro um... Aqui, cara, tem um ponto. Por exemplo, bateram muito no Pablo Marçal por causa do 7 de setembro. E isso foi uma coisa que o Silas Malafaia bateu de frente, direto, e ele continua falando isso, porque o Pablo Marçal não chegou lá no 7 de setembro para subir no caminhão enquanto o Bolsonaro estava falando sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí o Pablo Marçal foi no programa, no podcast da Bárbara, do Te Atualizei, e ela ratifica isso e fica... Cara, não dá, cara. Sinto muito. Como que os... Pessoas influentes do lado direito da história não atinam para isso, cara? Como que a Bárbara ficava forçando que o cara dissesse que ele é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? Ele já perdeu candidatura por causa do Alexandre de Moraes. E a armadilha que o Silas Malafaia armou era justamente que ele se posicionasse a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, ele falasse com a própria boca dele que ele é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes e isso fosse o necessário para o Alexandre de Moraes fazer alguma coisa e tirar ele da corrida eleitoral de São Paulo. Ah, mas ele é o frouxo, ele é o medroso. Que seja. É aquele ditado. É melhor um medroso vivo do que um leão morto, né? Aí o cara vai, arrisca fazer um negócio desse, arrisca falar abertamente que ele é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes e aí perde a candidatura dele. São Paulo fica nas mãos do Boulos ou do Nunes. Como é que fica a situação? Tem que raciocinar, cara. Tem que raciocinar. O que foi feito para ele, tudo o que foi armado para ele falar que é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes é justamente para ele perder a candidatura de São Paulo. Por que você acha que os repórteres, jornalistas e esquerdistas ficam direto insistindo nesse assunto? Aí vem você, influenciador de direita, como a Bárbara, por exemplo, ficar também na mesma ladainha dos entrevistadores da esquerda, cara, desse jornalista da esquerda, ficar com a mesma ladainha. Mas você poderia ter falado, você poderia ter usado as suas redes para atrair mais pessoas. É sério, é sério que você não percebeu que isso era uma armadilha? É sério que você não percebeu que o sistema está todo contra esse cara? É sério que mesmo o Bolsonaro estando errado, você vai apoiar o Bolsonaro? Francamente, velho, francamente. Bora lá, continuar aqui. Eu não me virei deputado e eu viro uma outra entidade, não. Eu continuo sendo o Nicolas, poxa, indignado. Tenho 28 anos, eu escuto as pessoas. Sabe por que as pessoas são putas? É por que esse sistema de poucas pessoas domina todo mundo, pô? Então é o seguinte, se os meus vídeos não impactam a ninguém, por que o senador Irajá estava falando que eu sou o garoto que quer botar fogo no Brasil? Eu sou o garoto imaturo que quer botar fogo no Brasil? Quem está preocupado com a democracia, então é o Irajá. Garoto imaturo, né? Cara, se esse garoto aqui, 28 anos de idade, mais novo do que eu, né? É o garoto imaturo? Sinto muito, cara. Esse cara aqui, ele dá de 10 a 0 em uma galera... Mas é muita gente mesmo que está nesse meio político. Esse cara aqui dá de 10 a 0 na mentalidade, na postura, como ele se posiciona e como ele entende e a visão dele sobre tudo que está acontecendo, né? Você viu que ele, desde o começo, ele ficou com ressalvas com o Pablo Massal, mas ele percebendo como que está a situação, todo o sistema se levantando contra ele. Aí o Bolsonaro não está apoiando o Pablo Massal e ele, que é um dos maiores apoiadores do Bolsonaro, o Nicolas é um dos maiores apoiadores do Bolsonaro, mas ele não vai pela mesma linha de pensamento do Bolsonaro, não. Ele vai aqui pela linha do quê? Pela linha de raciocínio lógico. Se está todo o sistema contra o cara e eu sou antissistema, por que eu vou ficar pelo sistema e contra o cara que veio para desmanchar esse sistema. É só usar a lógica, né? De maturo não tem nada, cara. Olha o Irajá, lá de Tocantins, né? Que ninguém conhecia e agora todo mundo conhece. Pela frouxidão dele aí quanto ao posicionamento. Porque eu não estou pedindo para as pessoas irem lá e bater no político, não. Ir lá e xingar ele, não. Eu estou pedindo para ele ser cobrado. O que o político mínimo que ele pode ser é cobrado, ora. Já se sabe. Está nervoso. A campanha de Ricardo Nunes está nervoso, irritado comigo. Porque eu estou pedindo para que o povo cobre eles. O que o político tem que ser feito é cobrado mesmo, pô. Se alguém vier me cobrar, eu vou falar. O que ele está falando aqui, isso é lógico, cara. Um político que não quer ser cobrado, ele não tem nem que estar na política. Simples assim. O povo coloca o político lá, elege os seus candidatos para ele ser cobrado. Se ele não pode ser cobrado, se ele tem raivinha, se ele fica bravo por ser cobrado, ele não pode entrar na política. Simples assim. Ele não pode ser um prefeito, não pode ser um deputado, não pode ser um senador, um presidente, se ele não estiver preparado para receber críticas e cobrança. Simples assim. Se alguém vier me cobrar, eu vou falar. Se alguém me parar na rua, eu vou conseguir aguentar a pressão agora. Eu posso aguentar a pressão de ser multado porque eu cometi o crime de usar a rede social. Eu posso aguentar a pressão de gente fazendo fake news com o meu nome. Eu posso aguentar a pressão com gente atacando a minha família. Agora, esse bando de vagabundo, igual, por exemplo, o Kassab e vários outros que sustentam a ditadura do Moraes, vão passar ileso. O mínimo que eu posso fazer é jogar luz nisso. Aí o Kassab vai lá e ferra o Bolsonaro e ninguém sabe quem ele é. Agora não. As pessoas estão sabendo quem ele é. E a minha intenção é jogar luz nisso. Para, por exemplo, quando o Gilmar Mente chegar e falar, Nossa, eu não posso andar em paz nem mais em Lisboa. Porque quando eu chego lá, tem gente, por exemplo, que me xinga. É isso mesmo que eu quero. Eu quero que esse povo a vida inteira passe a pedir comida no iFood. Que se lasque vocês, eu quero que vocês realmente não tenham paz. E se dependem de mim, não vai ter paz. E ela, exclusivo aqui para o Terça Livre. Se eles acharam que esse meu primeiro vídeo abalou eles, eles não sabem que tem mais três. Eu só não soltei ainda porque eu estou em correria de agenda. Não consegui ir lá gravar para poder fazer o vídeo direitinho, para poder editar agora. Eu vou falar de todo mundo, meu parceiro. Eu vou falar do PP, eu vou falar do MDB, eu vou falar do Temer, eu vou falar do Kassab, eu vou falar do Nunes, eu vou falar de todos eles. Eu não devo nada a esse pessoal, Alan. Você não deve nada. O povo brasileiro não deve nada a eles, não. Pelo contrário, se alguém deve alguma coisa, são eles. Porque até hoje eu recebo mensagem de esposas, de que maridos estão presos por conta de ter falado que ia cagar lá no Planalto. E estão tomando 17 anos de cadeia, enquanto o STF... É muito sério, cara. Muito sério e muito certo. Nós não devemos nada para esses políticos nenhum, cara. Você não deve nada para Bolsonaro, você não deve nada para Tarcísio, você não deve nada para todos esses nomes que ele falou aqui, Kassab, sei lá, quem. A gente não deve nada para esses caras. Eles que devem a gente. Eles que são servos do povo, cara. Esses políticos, eles são servos do povo. Eles estão lá para te servir. Não é... Ah, nós colocamos ele lá porque ele é o meu ídolo. Não, ele não é nosso ídolo. Ele não é meu ídolo. Ele é o meu servo. Ele está lá para servir. A gente paga o salário desses caras com todo o imposto que a gente paga. Tudo que a gente compra, cara. Se você compra aí um pirulito, esse pirulito ali tem um imposto, esse imposto é revestido para o salário desses caras aí. Então, eles que devem a gente. Esse que é o problema do Brasil, né? Às vezes as pessoas colocam o político lá e acham que é só isso que acabou. Não é. Eles têm que ser cobrados. Conta de ter falado que ia cagar lá no Planalto e estão tomando 17 anos de cadeia enquanto o STF está soltando gente do PCC, do Comando Vermelho, restituindo bens para quem comanda a facção criminosa. Aí você vem me perguntar, onde que tudo isso começou? Não sabe quando começou isso? Quando um monte de gente covarde ficou calado quando o Terça Livre foi derrubado no Brasil. Quando é para poder cobrar, né? Quando o Lula pedia, não vamos dar paz para eles e ir na casa de cada um deles, aí é uma cobrança democrática. Quando eu simplesmente peço para os senadores se posicionarem, olha, se posicione. Um possível impeachment do Alexandre Moraes, o que você faria? Olha só que tranquilidade a vida de um senador, né? O cara tem a certeza, e durante oito anos, depois que ele se eleia, ele está com a vida tranquila, porque ninguém vai cobrar ele. Olha só que falta de noção da realidade o Nunes tem. Para poder falar para eu arrumar minha casa primeiro, porque tem 20 deputados do PL que não assinaram o pedido de impeachment. Ô, bom dia, Ricardo Nunes. Bom dia, tá? Porque eu acho que você estava dormindo. Desde sempre a gente falou que tem 20 prostitutas do PL que sempre votam com o governo Lula. E deputado não vota impeachment de ministro do STF, são senadores. Então, ele simplesmente bota, coloca lá um fantoche, um espantário, para poder tirar a atenção. Sendo que, na verdade, a maioria dos senadores que não se posicionaram ainda é do PSD. E quando são cobrados, dá piti, como, por exemplo, o Irajá. E eu não sei se terça-feira ou quarta, agora eu vou estar lá no Tocantins. Vai ser bom demais. Vou estar lá na terra dele. E, mais uma vez, eu afirmo, em 2026, vai ser o último mandato do Irajá que eu vou fazer campanha para qualquer outra pessoa que se candidate para Senado, que seja de direita. E esse cara não vai ter mais a vaga dele no Senado. Para todos aqui, eu posso ter muitos efeitos. Talvez aí seja um pouco excessivo. Talvez eu tenha dificuldades com outras coisas. Mas, para falar uma coisa, eu jamais irei me privar daquilo que eu acredito que é certo. Mesmo que esteja um monte de gente contra mim. Tem grandes histórias de grandes homens que até a própria família dele estava contra eles, mas ele permaneceu. E ele ficou na história como aquele que, de fato, mesmo com toda a pressão do coletivo, ele permaneceu naquilo que ele acreditava. As eleições eram a galinha de ovo de ouro desses caras. E a prefeitura de São Paulo tem mostrado uma grande... Isso aqui que ele falou é o que nós estamos cobrando do Bolsonaro, né? De não se dobrar para o sistema. Mas ele já se dobrou, né? Infelizmente. Será que o Bolsonaro parou de acreditar em tudo aquilo que ele acreditava? O Tarcísio parou de acreditar em tudo aquilo que ele acreditava? Eles simplesmente se venderam para o sistema. E é isso que a gente não está aceitando, velho. É por isso que eu digo para 2026 tem que se levantar outro nome que não seja o Bolsonaro e o Tarcísio para a presidência porque eles já perderam força política. Muita gente não volta mais neles nem para síndico de prédio porque eles viraram as costas para o povo. Ah, mas não. Não foi o Bolsonaro. Foi o Valdemar de Costa Neto que é o dono do partido que pediu para ele se alinhar lá com o Lunes. É sério que você acredita nisso? É sério que você acha que o Bolsonaro poderia simplesmente ter dito não, não quero. Não vou concordar com isso. Eu não vou apoiar o Ricardo Lunes porque ele é um cara de esquerda. Porque ele é o cara que apoia todas as pautas da esquerda e eu sou contra essas pautas e não vou contra aquilo que eu acredito. É isso que o Nicolas está falando aqui. Que o homem, ele não tem que se posicionar contra aquilo que ele acredita. Simples. É simples. Se você se posiciona contra aquilo que você acredita e contra aquilo que as pessoas que votaram em você deram um voto de confiança em você aí você se volta contra tudo aquilo que elas acreditam por causa de jogo político por causa de jogadas políticas de acordos aí, cara, simplesmente é virar as costas para o povo é virar as costas para aquilo que você mesmo acredita. E é isso que o Bolsonaro fez é isso que o Tarcísio fez e é por isso que precisa se levantar outro nome para 2026. Eu não vou ficar aqui batendo palminha para isso que o Bolsonaro está fazendo, não. Eu não vou ficar aqui batendo palminha para isso que o Tarcísio está fazendo, não. Vamos continuar aqui, né? E ele ficou na história como aquele que de fato mesmo com toda a pressão do coletivo ele permaneceu naquilo que ele acreditava. As eleições é a galinha de ovos de ouro desses carros. E a prefeitura de São Paulo tem mostrado uma grande galinha dos ovos de ouro desses carros. Por que que o Kassab tem tanta parte no governo de São Paulo? Porque ele é o nosso grande inimigo. O nosso grande inimigo é o Alexandre de Moraes. Não tem nada mais importante do que derrubar esse cara. Não tem nada mais importante do que desestabilizar o cara que está destruindo a nossa democracia. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai deixar as eleições passar e como que nós vamos pressionar esses carros? Como que eu vou pressionar o Kassab? Falar com ele que nós vamos fazer manifestação? O Kassab está cagando para isso. A única coisa que esses carros se importam é o poder pelo poder. E é por isso que eu não posso deixar essa oportunidade passar. Mesmo que a gente perca a perder umas eleições. Caguei! Desde quando a gente está super preocupado com a eleição de São Paulo? Por que a direita não levantou ninguém para a prefeitura de São Paulo? Aí agora quem chutar a Nunes para cima da gente? Que merda é essa? Agora todo mundo tem que se... Olha aqui o que ele falou. Cara, por isso que eu gosto desse cara. Um dos maiores apoiadores do Bolsonaro. O Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes. Tarcísio está apoiando o Ricardo Nunes. E olha o que ele disse aqui. Sem prestar atenção no que ele disse aqui. Estão querendo empurrar o Ricardo Nunes. Por que não colocaram um candidato de direita? E pior, simplesmente não colocaram um candidato de direita. O que foi que eles fizeram? Eles sacaram o Ricardo Salles, que era o candidato da direita. Tiraram o Ricardo Salles da jogada. Olha como o sistema é sujo, como o sistema é porco. E o Bolsonaro, junto com o Tarcísio, estão junto com esse mesmo sistema de querer enfiar o Ricardo Nunes goela abaixo. Eles tiraram o Salles, que era o candidato da direita. Por conta disso que apareceu o Pablo Marçal. E é esse o ódio que eles têm do Pablo Marçal. Por quê? Porque ele desmanchou a armadilha deles, desmanchou o sisteminha deles, porque eles não esperavam por isso. Eles esperavam que eles iam sacar o Ricardo Salles e o joguinho ia ficar ali tudo perfeitinho para seguir conforme eles tinham planejado. Aí vem o Pablo Marçal e, ah, o Ricardo Salles saiu? Pois eu vou entrar para ficar no lugar dele e vou usar toda a minha energia para desmanchar esse sistema sujo aí. Aí vem desmascara todo o sistema e é esse o ódio do Bolsonaro, do Tarcísio, do Silas Malafaia, dos filhos do Bolsonaro, porque o Pablo Marçal chegou para desmanchar o sisteminha deles. Essa é a verdade, tá? que merda é essa? Agora todo mundo tem que se curvar perante um cara que tem zero conexão com a gente, que até pouco tempo estava se vangloriano de ter vacinado. Ou seja, a grande questão é que não dá para poder engolir esses caras. Eu prefiro perder com dignidade do que ganhar sem honra. Aí você vem falar comigo, ah, e a questão do Pablo? Eu prefiro perder com dignidade do que ganhar sem honra. Frase, essa é a frase do cara imaturo? Prefiro perder com dignidade do que ganhar sem honra. Ah, mas o Bolsonaro está fazendo esse jogo aí, esse acordo? Eu vou encerrar o vídeo nessa frase aqui, cara. Nessa frase aqui eu vou encerrar o vídeo, tá? Aqui já foi até onde eu queria. Deixa eu até botar minha cara feia aqui para ficar maior. Ah, mas o Bolsonaro tinha que fazer esse jogo porque ele precisava ficar elegível em 2026 para concorrer à presidência da República. Olha a frase do Nicolas que frase, cara, que frase. Eu prefiro perder com dignidade do que ganhar sem honra. Simples, cara. Ah, o Bolsonaro não pode ficar elegível para 2026. Pronto, perdi, levanta outro. Levanta outro. O que importa é que o Brasil vá para frente, o que importa é que o povo seja representado por um cara que vai colocar para frente. Ah, mas não, não pode, não pode. Eu que quero poder, então eu preciso fazer todo o jogo que eu puder para eu conseguir me candidatar em 2026 e ser eleito. Para mim, isso aí, ainda que ganhe, está ganhando sem dignidade. É melhor perder em pé do que ganhar sem honra. E eu termino esse vídeo aqui com essa frase, tá? Nicolas Ferreira, parabéns pelo posicionamento dele, muito bom. É isso que a gente espera de pessoas que se dizem ser de direita mesmo e não que se vendam para o sistema, tá? Então é isso, cara, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!